O pódio onde fará então o anúncio dos resultados das primeiríssimas eleições que o nosso país já conheceu. Minhas senhoras e meus senhores, antes de entrar no escrutínio definitivo, eu gostava de pedir um minuto de silêncio em memória dos cidadãos que perceram num desastre de helicóptero ocorrido na província do Ijo, no cumprimento da missão e do serviço do Conselho Nacional Eleitoral, de todos aqueles que perceram o serviço desta nova missão e de todos aqueles que perceram neste período. Neste momento a plateia TDP está a guardar um minuto de silêncio anunciado pelo Presidente do Conselho Nacional Eleitoral para todos aqueles que perceram durante todo este processo de eleições. Falou nomeadamente de um acidente de helicóptero que teve lugar na província do Ijo. Eu não sou. Todos aqueles que perceram neste período todo um minuto. Muito obrigado. Antes de anunciarmos os escrutínios definitivos, cumpro-me em nome e por recomendação do Conselho Nacional Eleitoral expressar algumas palavras de carinho e agradecimento ao povo angolano. Que com uma atitude de civismo exemplar, de participação ativa no processo eleitoral, quer no momento do registro que oportunamente fizemos referência, quer no ato de votação, neste, ocorrendo as Assembleias de Voto a exercer o seu direito de voto. Pela sua atitude de ajuda e simpatia, pelas pessoas que tornaram possível realizar com sucesso as primeiras eleições livres, justas e democráticas. A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, trabalharam para e com o Conselho Nacional Eleitoral. A todos quantos trabalharam e trabalham no Conselho Nacional Eleitoral e na Direção-Geral de Eleições. A todos quantos trabalharam e trabalham nos Conselhos e Direções Provinciais de Eleições. E muito especialmente a todos que trabalharam nas Assembleias de Voto. Pois foi a dedicação, o espírito de sacrifício e a determinação de todos que tornou possível realizar, neste curto espaço de tempo e em todo o território nacional, as eleições, permitindo mais de 90% dos eleitores registrados exercerem o seu direito de voto. A todos os membros das equipes técnicas do PNUD, que com o seu carinho, trabalho e colaboração ativa, contribuíram para o sucesso destas eleições. As organizações não-governamentais estrangeiras e nacionais, as empresas, serviços, organismos estatais e privados, que de uma ou de outra forma contribuíram para a realização efetiva destas eleições. A todos os países do mundo e ao Parlamento Europeu, que com a sua ajuda material tornaram possível realizar estas eleições. A todos os países, organizações governamentais ou não. A todas as pessoas que encorajaram e apoiaram este processo democrático. A todas as igrejas que, com e nos cultos de fé, tranquilizaram e transmitiram palavras de confiança e segurança aos cidadãos angolanos. Uma especial referência à imprensa, a todos os jornalistas, que permitiram, com o seu trabalho, levar os cidadãos a apreender as regras para o exercício da democracia. Muito obrigado. Para o apuramento nacional, nós devemos anunciar que, em primeira mão, para a solução dos escrutinos definitivos, nós começamos por verificar os votos que tinham sido objeto de reclamação. desta situação resultou que, nas presidenciais, houvesse uma correção de 22 votos. Desses 22 votos, apuraram-se 21, considerados válidos, a benefício do candidato Luís Espaço, 2 votos, do candidato Rui de Vitória Pereira, 1 voto, do candidato Simão Cassete, 1 voto, do candidato Alberto Neto, 1 voto, do candidato José Eduardo Santos, 9 votos, do candidato Onorato Lando, 3 votos, do candidato João Ano Malheiro Savimbo, 4 votos, considerou-se nulo um dos votos. Estes votos foram acrescidos aos valores definitivos já conhecidos das provinciais. E isto foi da província do Quanzasul. Da província de Malens, verificaram-se sete votos aclamados, dos quais foram considerados válidos seis em benefício do candidato José Eduardo Santos, e considerado nulo um voto. Do volume de votos nulos reanalisados no Conselho, verificou-se também uma correção aos escrutinos provinciais de que só vou fazer referência aos totais. nas presidenciais, para o candidato Luís dos Passos, 3.286 votos. Para o candidato Olden Roberto, 2.143 votos. Para o candidato Anália Vitória Pereira, 803 votos. Para o candidato Daniel Júlio Cipenda, 1.361 votos. Para o candidato Rui de Vitória Pereira, 965 votos. Para o candidato Simão Cacete, 1.615 votos. Para o candidato Alberto Neto, 4.317 votos. Para o candidato José Eduardo Santos, 43.756 votos. Para o candidato Honorato Lando, 4.569 votos. Para o candidato Pedro, Beng e Pedro João, 2.600 votos. Para o candidato Jonas Malheiros Savimbi, 23.289 votos. Num total de 88.704 votos. Estes votos foram também acrescidos aos escrutinos definitivos provinciais. para os escrutinos definitivos nacionais temos o seguinte quadro. O candidato Luís dos Passos obteve 58.121 votos correspondente a 1.47%. O candidato Oden Roberto obteve 83.135 votos correspondente a 2.11%. A candidata Anália de Vitória Pereira obteve 11.475 votos correspondente a 0.29%. O candidato Daniel Júlio Chipenda obteve 20.646 votos correspondente a 0.52%. O candidato Rui de Vitória Pereira obteve 9.208 votos correspondente a 0.23%. O candidato Simão Cassete obteve 26.385 votos correspondente a 0.67%. O candidato Alberto Neto obteve 85.249 votos correspondente a 2.16%. O candidato José Eduardo dos Santos obteve 1.953.335 votos correspondente a 49.57%. O candidato Honorato Lando obteve 75.789 votos correspondente a 1.92%. O candidato Bengui Pedro João obteve 38.243 votos correspondente a 0.97%. O candidato Jonas Malheiro Savimbe obteve 1.579.298 correspondente a 40.07%. O total de eleitores registados foi de 4.828.468 eleitores O total de votantes foi de 4.401.339 votantes correspondente a 91.15% em relação aos primeiros Nestes termos e nos termos do artigo 147 da lei eleitoral alugar a segunda volta para as presidenciais Quanto às eleições legislativas também nos votos nulos se obtiveram correções decorrentes da reanalização dos votos nulos e temos que para o PRD 2.001 votos para o Pajoca 756 votos para o PAI 608 votos para o PDLA 604 votos para o PSDA 641 votos para a FENLA 4.230 votos para o PDP ANA 451 votos para o PRA 650 votos para o CNDA 620 votos para o PNDA 847 votos para o PDA 547 votos para o FDA 608 votos para a AD coligação 3.170 votos para o MPLA 36.125 votos para o PRS 3.634 votos para a UNITA 17.111 votos para o PSD 1.657 votos para o PDL ou perdão para o PLD 4.350 votos num total de 78.580 votos nas eleições legislativas tivemos como registados 4.828.468 eleitores como votantes 4.410.575 eleitores correspondendo a 91.34% em relações primeiras e temos que o PRD obteve 30.410.410.410.590